Olá, aqui é o Júlio de Cordeiro, Rio de Janeiro. Eu me comprometo a treinar todos os exercícios e comandos do método CWD 15x15 todos os dias, durante os 30 dias. Tapete! Senta! De pé! Senta! Deita! Fica! Fica! Aqui! Sobe! Sobe! Senta! Senta! Tapete! Fica! 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 An backing up! Fica! Tchau, tchau.